Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem vindos a mais um vídeo de TABs. Hoje a gente vai jogar com a tropa nova especial de Halloween. É isso aí galera, quer dar uma olhada, ver como é que elas são todas elas? Qual que é a mais forte, qual que é a mais fraca, qual que é a mais louca? Então, assiste o vídeo até o final e bota lá. Estamos aqui galera no mapa Spock, Spock 1 e Spock 2, certo? Eu não sei por que Spock. E aqui está as tribos, 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 olha lá. Skeleton Warrior, Skeleton Archer, Candlehead, Vampire, Pumpkin Catapult, Sword Caster e Ricker. Beleza, vamos ver qual que é as melhores aqui e depois a gente vai colocar elas contra os nossos campeões, né? Vamos ver aqui como que ela é, deixa eu ver. Esse aqui é o Esqueleto Warrior, vou botar três de cada e vou botar dois Anchor. Vamos já testar de cara, eu vou testar com pouco pra gente poder visualizar eles direitinho. Mano, que da hora. Que da hora o cenário, cara. Vou sair daqui, mano. Não, eu quero sair. Pronto, pause aí. Eu quero sair do corpo do bicho. Esqueletos, velho. Olha isso, olha isso. Ah, amor, deixa eu ver de perto. Eu quero ver a tropa de perto, cara. Olha isso. Caraca, que demais, velho. É um Esqueleto com arco e tem umas caveiras em cima. Como assim, velho? E esse aqui é um Esqueleto com espada. Espada e escudo. Olha isso. Ah, que louco, velho. Deixa eu ver aqui. Olha que da hora, que demais, velho. Esqueleto com... Vamos lá. Vamos lá. Vamos soltar. Ei. Nossa, eu peguei um deles. Peguei um deles. Peguei aqui, ó. Mate o não. Mate o não. Mate o não. Tome escudo. Nossa, destruí, velho. Que demais, galera. Que demais, velho. Vamos colocar aqui um... Um candle desse e um Vampire. Um Vampire. Vamos ver, vamos ver. Não. Deixa eu sair desse lugar, o Vampire. Deixa eu ver o Vampire. Que? Que? Ele virou morcego. Ui, que da hora ele virou morcego, velho. Olha. Fake, dói. Olha os dentinhos dele, olha os dentinhos dele. Nossa, tomou um fantasma na cara e já morreu. Olha os dentinhos dele. Olha os dentinhos dele. Que feio, mano. Nossa, esse cara aqui joga fantasma, velho. Ué, morreu. Ué, morreu nada. E aqui, o bichinho aqui, ó. Olha os dentinhos dele, cara. Que demais. Que demais. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Olha lá, olha lá. Ah, eu não quero entrar no bicho, velho. Só quero dar câmera lenta. Olha que da hora, velho. Olha lá, olha lá. Vamos lá, galera. Vamos outro igual. Agora sem ser câmera lenta. Nossa, ele vira um morcego, velho. Olha isso. Comendo mesmo os caveirinhos. Não, não, não. Olha o barulho dele. Ele vira um morcego mesmo, velho. Tá bom. Vamos botar a Pupy Catapulta. Certo. E esse Shardcaster aqui. Vamos lá. Shardcaster? Mano. É o que eu tô imaginando? Mano, é o que eu tô imaginando? Ele, ele... Ele invoca espadas, velho. Meu Deus. Olha isso. Nossa, ele invoca espadas, velho. Olha. Caraca, que demais, velho. Vamos pôr de novo, vamos pôr de novo, vamos pôr de novo. Essas tropas tão incríveis, galera. Olha o esqueleto, o esqueleto vai junto, o esqueleto vai junto. Que demais, velho. Que demais, velho. Deixa eu ver. Olha, olha, olha. O esqueleto vai junto, quer ver? Ah, mano. Vai lá, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele vai junto, velho. Joga. Ele vai junto, velho. Ele vai junto, velho. Ele vai junto, velho. Nossa, quebrou tudo, velho. Quebrou tudo. Se pedaçou o bicho, velho. Tá bom, beleza. E vamos colocar o Reaper pro lado de cá. Meu amigo, o que é isso? O que é isso? É a morte. Meu padinho, parece ser a morte, mano. A dona morte, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, tá chegando. A morte tá chegando. A morte vem cobrar, vem cobrar. Ui, tomou uma pedrada. Ela vem cobrar, ela vem cobrar, ela vem cobrar. Muita vida, mano. Pelo amor de Deus. Tá bom, beleza. Testei tudo. Vamos lá agora fazer umas combinações mais loucas. Duas dona morte aqui. Candy Reaper aqui, um montão. Certo? O vampire. E coloca esse sword caster aqui também. Um sword caster aqui. Pronto, vamos lá. Não, não quero entrar ninguém. Não quero entrar ninguém. Uou. Ui. Ui. Olha o que a morte faz. Meu Deus. Não, calma aí. Calma aí. Sai. Sai. Só a dona morte. Só a dona morte. Meu Deus. Calma, 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 calma. Só a dona morte. Isso. Só a dona morte contra esses caras aqui. Meu amigo. Ela vai morrer. Ela vai aguentar. Caraca, ela é forte pra caramba, velho. Nossa, ela é forte pra caramba. Então, deixa eu tirar um pouquinho desses caras. Pronto. Agora sim. Calma aí. Já sei. A dona morte tá muito longe. O cara vem aqui, ó. O cara vai vir bem rapidão. Vai vir bem rapidão pra cima dos caras. Eu quero ver ela grudar os caras. Vai, 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 vai. Agora, 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 agora. Olha. Olha. Você tá doido. Olha pra isso. Os bichos ficam pendurados. Nossa. Que demais, cara. Que demais. Vamos pegar aqui o vampiro. Vou colocar três vampiros contra a dona morte. Vamos lá. Nossa. 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 Mano. Não tem como. Não tem como. Se ela chegar perto, não tem como. O problema é ela chegar perto. O problema é ela chegar perto. Esses caras que jogam fantasma também são fortes. Olha. A Norge também ficou apelão, né, Rons? Tira os caras que socam fantasma. Só os arcos. Olha. Nossa, ela pegou as cravículas. A cravícula de todo mundo. Ah, tem muito cara ainda. Vai fazer um bagulho. Que seja pau, pau, né, mano? Nossa, a dona morte é muito sinistra, galera. Olha isso. Vai pegar todos os esqueletinhos, ó. Meu Deus, velho. Olha isso. Homem. Que lerdo. Vamos colocar esse show. Vou colocar esse cara aqui, ó. Showcaster contra duas, dois reapers. Agora o pau vai cantar. Vou descer aqui rapidão. Vou ficar aqui atrás. Olha, 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 olha. Temos um concorrente para Artemis. Temos ou não temos um concorrente para Artemis? Ah. Temos um concorrente para Artemis, galera. Temos um concorrente para Artemis. Esses caras aqui, eu vou fazer a última de reaper. Só que eu vou escolher outra tropa. Vamos lá. Dois reapers só. Tem que ter um montão de reapers. Vamos lá. O gigante. Vamos ver. Nossa senhora. Nossa senhora. Meio... Nossa. Que... Nossa. O que está acontecendo aqui, irmão? Puta vida. Jogaram o gigante no vale da sombra e da morte. Eu não temarei. Caraca, maluco. Você está maluco. Beleza. Vamos mudar de mapa. Vamos para o Spock 2. Beleza. Agora vamos de novo para esse cara aqui. Vamos fazer o Shored Caster. Um, dois, três. Contra a Artemis, que é a nossa grande campeã. Três Artemis aqui, ó. Aqui também, na mesma distância. Ó, fechou. Ó, fechou. Já jogaram as espadas. As facas. Não jogaram as facas ainda? Ah, eles vão morrer. Eles vão morrer todos eles. Nossa senhora. Ninguém vence as Artemis, né? Infelizmente, não foi dessa vez. Eles não jogaram as facas nenhuma vez. Por quê? Ué? Nossa, dois já eram. Nossa. Caraca, maluco. Se matou, véi. Tá maluco. Deixa eu pegar esses caras aqui. Vou botar mais para frente. Por que eles não estão conseguindo jogar? As facas. Ah, não. O que é isso? Eu potei os caras errados. Caraca, mano. Potei os caras errados. Botei os lançadores ali de flechinha. De fogo. Ué? Calma, 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 calma. Uma Artemis. Uma Artemis, mano. Não dá. Artemis não dá, véi. Artemis não dá. Não tem condição. Não dá. Não dá, véi. Não dá, véi. Não dá, véi. Eu vou botar um monte desses caras aqui, mano. Ó, vou encher desses caras aqui. Vamos ver. Eles não soltam as espadas, véi. Por que? Eles estão soltando sim, ó. Aquelas teleportas. Caraca, mano. Mano, eu não estou botando fé. Calma aí. Artemis ganhou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é eu, hein. Agora é o pai, hein. Agora eu perdi. Agora é eu perco, véi. Perdi. Caraca, mano. Qual é eu? Eu perco, véi. Não consigo, mano. Brambeira, véi. Ninguém vem com a Artemis. Não tem como, galera. Não tem como. Vou colocar esses caras aqui. Vou colocar esses caras aqui. Vou colocar o Reaper aqui atrás. Vambora. Ah, não dá. Não dá. Não tem condição. Não tem condição. Nem o Reaper vence, véi. Ela focou no Reaper, véi. Ela focou no Reaper. Não tem como, véi. Ninguém ganha a Artemis, véi. Ninguém ganha a Artemis. O único jeito da Artemis perder é se colocar ela mais perto, tá ligado? Aí ela perde. Nossa senhora. Não tem como, véi. Vamos ver agora com esses caras aqui. Opa. Mano, ninguém ganha desse bicho, véi. Esse bicho é sinistro. Bom, galera. Tá aí, ó. Caraca, destruiu, véi. Destruiu a caveirinha aqui. Artemis continua sendo a nossa campeã. As tropas novas estão aí. Os cenários estão muito bonitos. Tomara que tenha tropas secretas. Eu não descobri ainda se tem tropas secretas, tá? A gente tá tentando buscar isso daí. E se tiver tropas secretas, eu vou trazer um vídeo especial mostrando como que pega elas. Beleza? Ainda... Hoje não. Mas acho que ainda essa semana. Se tiver um vídeo... Se eu descobrir onde que tá as tropas secretas. Então é isso aí, galera. Pra não perder mais nenhum vídeo. Vídeos legais de jogos diferenciados. E muito Minecraft. Se inscreve no canal. Deixa o like pra ajudar também, galera. Vejo você no próximo vídeo. Sabe como é que é. Valeu!